Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, começando a virar um pesado Hoje rapaziada, tô trazendo um negócio pra vocês que quase aconteceu no polo aqui, quase deu ruim rapaziada Quase deu ruim no motor do polo E o que aconteceu mano, esse aqui é o motor do meu polo, 1.6 aí, motor grande demais E o que aconteceu, deixei faltar óleo no motor, deixei faltar óleo rapaziada, como pode isso? Mas não é mano, vocês vão entender o que aconteceu Primeiramente cara, tava com vazamento de óleo, eu não tinha percebido muito esse vazamento de óleo Então vazou bastante óleo nesse comandinho ali que fica umas mangueiras ali embaixo O carro acho que vazou uns 3 litros ali, tava andando com muito pouco óleo, tava batendo Aí eu fui no posto, cheguei no posto correndo e quase deu ruim no motor do polo cara, quase deu ruim Corri pro posto, cara eu vou tá explicando isso aí pra vocês no carro vlog, vamos curtir um carro vlog aí Eu vou tá explicando pra vocês o que que causa também se faltar óleo no seu carro cara, que nem que tava faltando no meu Então, bora pra esse carro vlog monstro aí, vamos deixar no seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho mano, tô explicando tudo com detalhes pra vocês o que aconteceu Salve mesmo, tamo aqui no videão aqui ó Começando mais o carro vlog monstro, vou tá explicando pra vocês hoje O que que aconteceu ali, que faltou bastante óleo aí no meu carro E quase deu ruim mano, quase deu ruim rapaziada, vou falar pra vocês de verdade Olha, não sei como que eu não perdi o motor do polo E o que que aconteceu, vou tá explicando com mais detalhes pra vocês Foi assim, foi no dia que eu fui gravar Com o Uno lá do meu primo lá, que a gente acelerou na pista e tal Aquele dia lá E a gente falou assim, cara Vamos gravar com o seu Com o seu Uno E depois a gente botando o polo pra dar um rolê Aí meu pai sim Meu pai falou assim Pô, garra, abre o capô do carro aí, vamos dar uma olhada no óleo aí Pra ver se tá tudo ok E assim que ele abriu o capô assim ó Ele tirou a vareta Ele falou, ué, a vareta tá seca Aí a gente colocou a vareta de novo A vareta de óleo Colocou a vareta de volta no negocinho de óleo lá Esperou um pouco Pegou um pano, limpou Esperou um pouco e tal, tirou E a hora que tirou A vareta tava vindo seca, cara Não tava dando nenhum nível de óleo Aí eu falei, pô, será que tá sem óleo? Não é possível E a gente colocou essa vareta umas 3, 4 vezes Pra dentro Espera aí, rapaziada Passar aqui no trânsito Então, a gente colocou umas 3, 4 vezes Essa vareta dentro do medidor de óleo E nada Seca E na hora que eu tava ligando o pó Eu tava escutando que tava estranho, cara A partida dele Ficava batendo E não sei o que Eu falei, nossa Alguma coisa tá errada nesse carro, cara Alguma coisa Fui ver Tinha um vazamento de óleo Numa pecinha Que fica numa mangueira de óleo lá Que ela tava rachada E tava vazando o óleo do meu carro Vazou quase tudo o óleo do meu carro Tava andando sem óleo no carro E não deu pau Porque o motor é bom, cara Não sei Foi por Deus mesmo Porque faltou bastante óleo no meu carro E aí eu fui direto no posto Saí correndo de casa Pontei no carro Famos no posto Chegou lá e falei Cara, mede pra mim o óleo aí Vê o tanto que tá faltando Se tiver completa pra mim Aí ele foi medir Ele falou Beleza Tirou a vareta Ele falou Cara, não tem um pingo de óleo no seu carro Falei Você tá brincando, cara Não tem, mano Não tem O negócio tá zerado mesmo Não sei como que não deu pau no seu motor Eu falei Cara, pensei o mesmo lá em casa Na hora que a gente tirou a vareta Eu tava Rapaziada Eu tava numa preocupação Falar pro 6 Porque querendo ou não Vamos supor aí Que pra fazer um motor desse É uns 6 Uns 6 mil 6,5 Quase 7 mil aí Reais Pra fazer um motor inteiro do Polo Sim, cara E da onde eu tirar esse dinheiro? Você é louco E aqui é pra firma mesmo E aí foi Completou 3 litros de óleo E Aí completou esses 3 litros de óleo Aí eu fiquei uns 2 dias Andando com ele ainda Antes de ir no meu tio Que é mecânico Fiquei andando com ele assim Vazou o óleo Fui lá Troquei essa pecinha Essa pecinha eu paguei o que? 30 30 reais Uma pecinha bem pequenininha assim Ó Que ela fica na mangueira de óleo Eu acho que ela é uma Eu não sei pra que que serve Aquele negócio, cara Mas é por um Ela fica ali no compartimento de óleo E ela tava rachada Tava vazando tudo meu óleo, cara E quase deu ruim Rapaziada do céu Mano, se trava um motor desse aqui Velho Eu tava na roça mesmo Porque, ô louco Imagina tirar 6 mil, 7 mil reais Pra fazer um motor de um polo É muito dinheiro, cara E E aí que Que resolvemos o problema Vamos lá Trocamos essa pecinha Fui lá, completei o óleo Mas eu tô Eu tenho que tá indo na Tem que tá indo no lugar Comprar os óleos lá Que eu vou Vou completar mais ainda Acho que vai Tá faltando mais de um litro de óleo Vou colocar mais um litro de óleo Pra dar uma completada Pra não faltar Ou ele não tá fazendo Ou ele não tá trocando óleo Mas eu acho que eu vou tá completando Porque, rapaziada Esse mês tá meio osso, hein Falar pra vocês IPVA Um monte de coisa O IPVA Eu não paguei a primeira parcela Vou ter que pagar o IPVA inteiro, rapaziada Então vai quebrar minhas pernas Quebrar minhas pernas Monstro mesmo Daquele jeito Olha o Up TSI Vai dar uma horinha Então quebrou minhas pernas pra caramba Esse mês aí Por causa do IPVA, cara Mas o mês que vem Eu vou tá trocando óleo aí Vou tá completando aí Vou tá comprando os óleos lá Completando Pra não dar ruim de novo, cara E não deixa faltar óleo No seu carro não, rapaziada Porque funde mesmo Então sempre abre ali O capô do seu carro ali Às vezes você esquece Abre o capôzão lá Vê lá se tá tudo bem Se tá tudo ok Pra vocês não ter dor de cabeça mesmo, cara Porque se fundir o motor seu aí, ó De qualquer carro aí É caro pra caramba Então fique ligado E é, rapaziada O negócio é brabo, cara É só dinheiro que vai Tô com vários projetos aí do carro Quero aumentar a ponteira de escape Quero colocar uma ponteira maior Vou tá fazendo esse projeto aí Eu acho que eu vou tá comprando Os canos de inox, cara Pra tá fazendo em casa isso aí, mano Não sei não Vamos ver aí Porque os caras tá cobrando muito caro No preço de ponteira de escape Só na ponteira aí Um cara pediu pra mim 600 pau Pra fazer a ponteira Falei que você tá ficando louco, mano Você é doido E a ponteira que eu queria Era pequena assim, rapaziada Só pra colocar na ponta lá do escape Do abafador esportivo, tá ligado? Os caras já metem a faca Porque é de inox e tal Tudo bem que eu valorizo O trampo dos caras, mano Mas é um pedaço muito pequeno Pra tá comprando no 600 É porque também no carro que eu fui O cara só faz escapamento de Lamborghini Só GTR Só esses carros que tem lá na frente Sempre, rapaziada Então o cara Então o 600 conto pro cara É brincadeira, né? Porque os caras gastam 5, 10 mil lá Em escapamento Mas... Mas é isso aí Mais um vídeo Mais um carro vlog pesado pra vocês Quase deu pau no motor do polo, mano Nossa, você é louco E rapaziada Eu vou diferenciar os vídeos aí Em breve Vou tá alugando alguns carros Fazendo alguns vídeos diferenciados aí Então eu tô quebrando o galho aí Gravando com o que eu tenho por enquanto Na correria de trampo mesmo Mas logo logo a gente tá trazendo Projeto novo aí pra vocês aí Então fortaleça demais Deixa seu like Compartilha o máximo Ajuda o canal a crescer aí Que a gente traz mais projetos pra vocês E só tenho a agradecer por tudo mesmo De coração, rapaziada Pelo que vocês fazem aí Pelo apoio que vocês estão dando sempre Queria alugar um carro desse aqui O Virtus O Virtus eu acho da hora também TSI Esse carro anda Meu primo tem um E falar pra vocês, cara O negócio decola demais O negócio anda demais, rapaziada Você desacredita do bagulho Nossa, o pessoal tá enrolando ali Esse Virtus aí eu acho muito lindo Esse carro, cara Nossa, você colocou umas rodas 17, 18 nele ali Mas fica lindo De longe assim ele parece a Audi Parece muito a Audi Comparando assim, ó Mesma coisa, mano Tem o que tirar Mas eu acho muito louco, hein Se Deus quiser onde a gente chega aí Tamo junto, mano Obrigado por tudo Do coração Fortalece demais, rapaziada Fortalece demais Isso aí Só fortalece o canal Obrigado por tudo mesmo De coração Tamo junto É nóis E fui, mano Obrigado por tudo Eu vou te dar